Fala aí Juventude, tá tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo novo aqui no canal de Guild Wars 2 e o vídeo aqui vai ser para o seguinte, tem vários amigos meus aqui que estão começando a jogar o Guild Wars 2 e estão meio perdidos assim, estão meio sem saber o que fazer, como proceder aqui no jogo para evoluir e tal, vou fazer uns mini guias tentando explicar mais ou menos o pouco que eu sei do jogo, porque eu também não estou no endgame do jogo ainda, não sei como é que como é que é as coisas mais lá para frente, mas a parte aqui do começo eu já entendo legal, vou estar fazendo uns guias para explicar, para passar o vídeo para os meus amigos aí e tentar ajudar eles e se por algum acaso alguém na internet acabar chegando no vídeo também, espero que ajude as pessoas que encontrarem esse vídeo. Então vamos lá, o vídeo hoje aqui é o seguinte, o pessoal começa a jogar, começa a fazer as quests, começa a dropar itens, vão juntando as coisas e acontece de rapidinho a bag encher e a pessoa não sabe o que tem que fazer com os itens, não sabe o que é para vender, o que pode jogar fora, o que tem que equipar, o que tem que guardar e fica meio perdida. Então eu vou tentar dar uma explicada aqui rápida, breve, sucinta, mais ou menos de como organizar o inventário e o que fazer com cada tipo de item, tentando fazer os vídeos desse guia o mais rápido possível, porque tem muito guia por aí na internet do Guild Wars 2, que é 15 minutos, o guia 20 minutos e ninguém tem muita paciência para ver isso. Então eu vou tentar fazer o mais rápido possível, explicar de uma forma direta e fácil e já vamos partir aqui para a explicação que eu já estou dizendo que eu não quero enrolar, mas já estou enrolando. Então, estou aqui com o meu personagenzinho no servidor Dark Haven, Arikel que é o meu personagem, está aqui o Largato, Largato é o meu pet, está aí ó, petzão bonito. Então, primeira coisa pessoal, o que vocês devem fazer que eu recomendo, está no jogo, aperta ESC, vem em opções aqui, aí ativa essas duas opções aqui ó, AOE Loot ou Interact e Auto Loot e Auto Pickup. Por que ativar essas duas opções aqui? Ativando essas duas opções aqui, vamos supor que você mata 13, 14 bichos ao mesmo tempo, 10, 15, sei lá. Com essas duas opções aqui ativas, só chega no meio dos corpos mortos ali, aperta uma vez no F e ele já vai lootear todos os itens de todos os corpos de uma vez só. Então evita o trabalho de ter que ficar catando item por item ou looteando monstro por monstro. Ativando essas duas opções aqui já é uma dica legal que vocês já podem ativar aí no jogo de vocês, que vai facilitar. Então vamos lá, agora continuando aqui, vocês abram o inventário de vocês, tecla padrão aí, o meu aqui eu troquei para o Tab, que eu acho melhor, a que controla pelo WSD, botei o inventário no Tab e fica mais legal. E eu estou com uma bag bem cheia aqui, que é normal acontecer aí o pessoal ficar com a bag completamente cheia e não saber o que fazer com os itens. Então eu vou dar umas dicas aqui. Ah, deixa eu mudar um negócio aqui primeiro. O jogo por padrão vem assim, né. Então aqui no lado eu tenho a minha primeira mochila que eu ganho e tem quem é free account, quem está jogando na versão free, tem mais dois slots para colocar mochilas aqui. Quem tem o jogo comprado com as expansões ganha quatro slots, né. Pode aumentar aqui, pode até comprar mais slots para botar mais aqui. Então vamos lá. O jogo vem separado com essas mochilas aqui, né. Essa parte aqui é da primeira mochila aqui em cima, essa parte aqui é da segunda, essa aqui é da terceira. Eu não gosto do inventário separado desse jeito. Então uma opção legal que tem é vir aqui nessa engrenagem aqui em cima e colocar nessa opção aqui, ó, hide bags. Apertando aqui no hide bags ele junta todas as bolsas como fossem uma só. Então se eu trocar essa bolsa, por exemplo, aqui de oito slots e colocar uma bolsa aqui maior de dez, doze, vinte, automaticamente ela já vai aparecer juntada aqui como se fosse uma só. Então vamos lá. Enchi minha bag, o que é que eu devo fazer? Primeiro de tudo, sempre, sempre primeiro de tudo, pessoal, vocês apertem nessa engrenagem aqui e apertem nessa opção aqui, ó, Deposite ao Materials, Materials, né, pra não ser certo. Aperta aqui, ele vai pegar todos os itens que são material de craft na sua bag e vai mandar direto pro banco. No meu caso aqui tinha só esses três aqui que são materiais de craft, ele já enviou diretamente pro banco. O que que acontece? Onde é que é esse banco? É o banco, é o banco do jogo normal, o Waterhouse, que tem todo o MMORPG. Os itens vão pra lá e eu posso enviar, eu não preciso ir até o Waterhouse pra depositar os meus materiais lá. Eu posso apertar nessa opção aqui, Deposite ao Materials, e a partir de qualquer lugar do mapa que eu esteja, botando essa opção, vai depositar o material. Pode estar no meio da hunt, pode estar no meio do mapa explorando, pode estar numa caverna, pode estar em qualquer coisa, apertou, vai mandar. Isso aqui é uma das funcionalidades mais legais que tem nesse jogo, que eu gosto, porque não precisa estar voltando pra cidade toda hora e perdendo tempo, indo de cavalo numa cidade pra outra pra trocar material, não tem disso aqui. O Guild Wars é feito pra ter várias coisas de qualidade de vida, uma delas é isso. Apertou aqui, depositou os materiais, já vai dar uma esvaziada na bag. No meu caso aqui foi pouca coisa, esses dois aqui são materiais também, eu não consigo mandar, porque se vocês observarem, já está 250 de 250 aqui na quantidade. Então esses eu não consigo mais mandar pro meu banco de materiais. Aí eu sou obrigado a guardar aqui na bag ou vender. Falando de vender, outra coisa muito boa desse jogo também, que na maioria dos MMORPGs, quando a gente quer vender o item, como é que a gente faz? A gente vai até lá no NPC do Market e anuncia pra vender. Aqui no Guild Wars não precisa ir no NPC do Market também, eu posso estar em qualquer lugar aqui do mapa, eu aperto com o botão da direita aqui em cima do material que eu quero vender e boto nessa opção aqui, Sell at Trading Post. Apertei aqui, ele já vai abrir o Market aqui em direto, já vai vir aqui a opção pra selecionar o valor, a quantidade e tal, e eu posso apertar aqui pra botar e já vende direto. Então, de novo, eu venho aqui no item que eu quero vender, por exemplo, essa armadura aqui, quero vender essa armadura. Boto aqui, Sell at Trading Post, botão da direita, Sell at Trading Post, ele já vai ser anunciado direto, não precisa estar indo até o Market pra vender os itens. Isso também é muito bom. Agora, vamos lá. Tá, depositei todos os materiais. Eita, dei um rolamento sem querer aqui. Depositei todos os materiais. Mas ainda a minha bag tá com bastante coisa. O que mais que eu posso fazer pra liberar espaço aqui pra eu gerenciar os meus itens? Se vocês observarem, existem alguns itens que tá escrito Trophy aqui na descrição do item. Colocando o mouse em cima. Essa pata de cavalo aqui tá escrito Trophy. Essa espada quebrada tá escrito Trophy. Isso aqui tá escrito Trophy. O que mais? Isso aqui, essa ossinha aqui tá escrito Trophy. Esses Trophy são os lixos do jogo. Os monstros dropam esses itens, eles não servem pra nada. Eles só servem pra vender, pra fazer um pouquinho de dinheiro. Então, esses aqui, vocês podem vender direto pro NPC. E tem uma funcionalidade muito legal que é o seguinte. Vocês procurem no mapa NPCs que tenham esse ícone de moedinha. Deixa eu voltar um pouco pra trás aqui, pra vocês observarem melhor. Esse ícone de moedinha aqui. Eu não consigo dar um zoom maior que isso, mas vocês conseguem ver aqui, né? Tem um ícone de moedinha. Vocês procuram os NPCs que tem esses ícones de moedinha. Eles são os comerciantes. Cada comerciante vai vender um tipo de item. Nem todos são iguais. Mas esse aqui em questão é um que vai comprar esses itens de lixo de vocês. É só chegar nele. Aperta aqui, dois cliques pra falar. Ou aperta no F. E daí, se vocês virem aqui no lado, aqui no menu, vai ter a opção Cell. Vocês apertem em Cell. E aqui embaixo tem uma opção muito boa, interessante, que é Cell Junk. Quando vocês apertarem aqui em Cell Junk, ele automaticamente vai vender todos os itens Trophy da sua bag que não servem pra nada. Então ele vai vender isso aqui, vai vender isso aqui, vai vender isso aqui, vai vender tudo de uma vez só e vai totalizar aqui no meu dinheiro. Apertei no Cell Junk, vendeu tudo. Agora se eu voltar aqui pra minha bag, já liberou um pouco mais de espaço. Isso aí é outra dica aí que o pessoal às vezes não sabe. Então tá aí a dica pra aprender. Agora vamos lá. Quais outros tipos de item que tem? Tem os itens de equipamento, né? Tem alguns itens de equipamento aqui. Esses itens de equipamento, às vezes, eles não servem pra minha classe. Então quando ele não serve pra minha classe e também não é um item muito bom assim, eu posso fazer duas coisas com ele. Eu posso vender por NPC, ele aparece aqui na descrição o valor de venda aqui, por exemplo, esse aqui vale duas pratas e cinquenta e dois bronzes. Esse aqui, uma prata e sessenta e dois bronzes. E assim por diante, só vocês observarem o preço. Aí o que que acontece? Você pode vender ele por NPC ou você pode quebrar ele e transformar ele em material. O que que eu faço? Como eu sou iniciante ainda no jogo, eu não tenho muito dinheiro. O que que eu faço? Sempre quando o item vale assim, ó, um prata e alguma coisa perto, perto de duas pratas ou até mais de duas pratas e não serve pra mim, eu não vou usar, ou já é um item que eu tenho algum outro mais forte, o que que eu faço? Eu vendo no NPC, quando é um prata e meio pra cima, vamos supor. E quando é, por exemplo, igual essa ombreira aqui, ó, essa ombreira aqui vale só cinquenta e um bronze. O que que eu faço? Quando é itens baratinhos assim, eu desmonto e transformo em material. Então vamos lá, eu vou vender esses itens aqui, esses quatro que eu não uso. Então pra vender é a mesma coisa, venho no NPC, boto no Cell, procuro aqui onde tá na bag. Ó, esse aqui é um prata, dois cliques vendi, apertei aqui dois cliques vendi. Eu posso dar dois cliques no item e eu posso apertar em Cell aqui embaixo, né? Seleciona, Cell, seleciona aqui, Cell. Pronto, vendi esses quatro itens aqui e liberei mais espaço na minha bag. Essa ombreira aqui não é um valor legal pra vender, não compensa. Eu vou transformar ela em material. Como que eu faço pra transformar ela em material? Muito simples. Nesses NPCs aqui que vendem, mexante que vende acessórios e kits, essas coisas, eles vendem esse item que se chama aqui, ó, Crude Salvage Kit. Tem outros Salvage Kit maiores, mas foquem por enquanto nesse Crude que é o mais baratinho primeiro, que é o que os iniciantes vão usar. Pra que que serve isso aqui? Eu aperto duas vezes aqui, eu vou comprar. Custa 32 aqui de bronze cada 15 kits. Ele vem pra minha bag, veio pra cá. E esse Crude Salvage Kit, o que que é um Salvage Kit? É um kit de desmontagem, vamos classificar assim. É esse kit que eu gasto pra desmontar os meus itens. Então eu aperto duas vezes nele, ele vai pedir qual item que eu quero desmontar. Eu venho aqui na minha ombreira aqui que eu quero desmontar, que eu não vou usar. Apertei nela, pronto, já desmontou. Ela virou três coros desse aqui, mais um item desse aqui que eu vou explicar pra que serve em outro vídeo, tá? Vamos ver se tem algum outro item, ó. Esse aqui eu não vou usar também, e ele é um preço que eu também não compensa vender. Então eu vou desmontar esse aqui também. Apertei duas vezes, apertei em cima do item, desmontou. Esse aqui virou esses paninhos. Muito simples, muito tranquilo. Só que o jogo não explica muito direito. Então tá aí a dica pra quem quiser ver. Eu não sei quanto tempo tá dando vídeo. Talvez já esteja ficando muito grande também, e eu falei que eu não queria enrolar, tá? Então, ó, transformei esses aqui em materiais. Não preciso ir no banco depositar. Eu aperto aqui, deposite ao materiais. Já depositou esse aqui também. Agora se vocês observarem aqui, ó. Esse item aqui, ele marca como trophy na descrição dele. Só que quando eu apertei ali pra vender os trophy ali no Cell Junk, ele não vendeu. Por que que ele não vendeu? Porque ele é um tipo de trophy diferente. Na descrição dele ali, ó, tá escrito Salved Item. O que que significa isso? Que ele é um item que ele pode ser desmontado. Então eu posso pegar um Salved Kit. Cadê o meu Salved Kit que eu comprei? Sumiu. Me perdi. Vou pegar desse aqui de baixo mesmo. Eu posso pegar aqui o meu Salved Kit, apertar duas vezes nele, e apertar aqui em cima desse item. Aí ele vai virar algum material. Sempre quando marca que o item é Salved Kit, é porque ele é como se fosse um material bruto, que precisa ser trabalhado pra virar material. Então eu apertei no meu Crude aqui, apertei nele, ele virou aqui dois paninhos, um paninho um pouquinho maior, já um pouquinho mais cabuloso. Tá no meu inventário, não quero que esteja, de novo, deposite ao material. Foi, tá? Os outros itens, por exemplo, isso aqui é rum, né, pra encantar equipamentos. Isso aqui, os equipamentos aqui que eu não tenho level pra usar ainda. Todas essas coisas é interessante vocês guardarem. De repente não sabe pra que o item serve, pode guardar no banco, pode perguntar pra algum amigo. E eu vou depois, talvez em outros vídeos, abordar aqui como é que funcionam as runas, como é que funcionam as outras coisas. Esses itens de look, pro vídeo aqui não ficar muito longo. Ah, esse saquinho aqui, ó, normalmente quando a gente faz quests ou mata mob, às vezes os mobs, os monstros, dropam esses saquinhos aqui. Existem saquinhos de vários tipos. Dando dois cliques em cima dele, ele vai nos entregar algum drop, algum material, algum equipamento. Então eu aperto duas vezes em cima, ele me deu o material aqui de novo. E eu vou lá, pay, deposito de novo. Esse bowl aqui precisa de chave pra abrir, isso aqui é uma recompensa diária. Todos os outros itens aqui, um pouquinho mais complexos, eu vou explicar depois. Uma coisa que eu esqueci de falar também. A gente começa o jogo só com uma bag, né. Então a gente tem que ou craftar, ou comprar bags maiores pra colocar nos outros slots aqui. Então esse mesmo NPC que vende o crude, que compra os nossos lixos, a gente fala com ele. E ele vende aqui, ó. Bagzinha de quatro slots, 32 de cobre, baratinho. A gente compra e equipa ali no personagem e já dá pra usar. Então vamos lá. Foi só uma dica inicial, assim, de como gerenciar um pouco os itens. Entender mais ou menos o que é cada item. Tem itens aqui mais complexos que eu vou fazer em outro vídeo, outros tutoriais. Se vocês gostarem do vídeo aí, não esqueçam de curtir, compartilhar. Compartilhar ninguém compartilha, né. Mas dá uma curtida, comentar. Se tem alguma dúvida, deixa dúvida aí também que eu faço um vídeo respondendo. E por hoje é isso aí. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.